Bom, agora eu tenho 0,015, isso multiplicado por 4.000, quanto que dá? Primeiramente, você vai pegar o 15 aqui, e tem 3 casas decimais, então vai 15 dividido por 1.000. É 3 casas decimais após a vírgula, eu pego 15 dividido por 1.000, isso vezes quem? O 4.000. Agora eu faço assim, 4 vezes 15, isso é igual a 60, não é? 4 vezes 15 dá 60. Isso aqui eu vou repetir o 0, então dá 60.000, dividido por quem? Por 1.000. Esse 0 vai embora com esse, esse 0 vai embora com esse, esse 0 vai embora com esse. Sobra quem, gente? Sobra 60. Então, toda vez que você encontrar 0,15, opa, 0,15 não, 0,015 vezes 4.000, você pode estar fazendo da seguinte forma, 15 vezes 4, aí dá 60. Aí repete esses zeros aqui, e aí quantas casas eu tenho que andar? Eu tenho quantas casas eu tenho aqui? 1, 2, 3, então vou andar 1, 2, 3, então a resposta aqui é 60. Vamos lá, vamos fazer a próxima. Eu tenho a multiplicação de 0,05 multiplicado por 9.000. Isso aqui é igual a 5, dividido por quem, gente? Por 1.000, certo? 0,05 é a mesma coisa que 5 dividido por 1.000. Isso aqui vezes 9.000. Bom, 5 vezes 9 dá 45. E repito o 0. Dividido por 1.000, aí eu posso cortar, corto com esse 0, corto com esse 0, esse 0 com esse. Sobra 45 dividido por 1, que é igual a 45. Ok? Maravilha? Agora, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou pegar 0,05 vezes 9.000, certo? 5 vezes 9 dá 45. Então temos 45.000. E quantas casas eu vou andar? 3. 1, 2, 3. Então essa aqui, a vírgula, ela vai ficar aqui. Então 45. Outra maneira de você estar resolvendo. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!